Música Para mim é uma satisfação imensa trabalhar na Banda do Poder. É um clima demais, a gente se respeita muito. E no show, cara, no show é só felicidade, em todo momento é marcante. A gente sempre procura ter essa ideia de que a gente tem que fazer o melhor sempre, tá ligado? Tipo, primeiro show da vida, da carreira, na Banda do Thiago. É o conjunto, cada um, time de futebol, cada um na sua posição. Ninguém quer se aparecer mais que ninguém, então esse é o segredo da Banda, que eu acho que é o respeito. É o conjunto. Música Eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Porque eles me colocam parceiro, me colocam amigos e pessoas que me protegem, que eu protejo perto de mim. E que vai puxando esse time todo, é o meu irmão Thiago, graças a Deus. Música O Manzano, meu irmão, meu parceiro. A gente também toca junto há uns 18 anos. Gabriel Barriga, barrichão. Eu sempre achei e sempre acreditei nas nossas ideias. E sempre acreditei nele cantando, compondo. Eu torci muito por ele no Fama. Pô, é um amigo que a gente, pô, eu toquei com ele. A gente, em Presidente Prudente, tocando em bares por 15 reais. Ninguém acreditava muito na gente, né? Mas tá aí hoje, ele tá aí, graças a Deus. Mas eu lembro do Pretinho lá no Fama, decolando, conquistando o lugar dele. Então é um moleque que já tinha o respeito. Eu entrei na Banda dia 25 de abril de 2013. Tô aprendendo bastante, assim, é muito louco de imaginar. Aí o Akin chegou e falou, cara, surgiu uma oportunidade legal pra você fazer um beck pra um cara aí, responsa, né, Thiago. Eu falei, mas o que o Thiago, né? Ele falou, Thiaguinho. Ele falou, Thiaguinho? Thiaguinho é exaltação. Eu falei, pô, amanhã, não à toa, né? Aí quando eu só me dei conta que eu falei, mano, é sério mesmo. Quando eu tava no palco. Aí toquei e falei, mano, é sério mesmo, agora eu vou tocar com eles. Nem falar, nem ouvir. O Thiaguinho, já conheci o Thiaguinho quando ele foi pro Exalta Samba. Já acabou o Exalta, ele ficou com a banda toda, graças ao bom Deus. Já tô junto, solo com ele, cinco anos. Mestre, se o senhor aceitar, a gente vai nessa banda. Você que manda, você que manda. Não, eu não vou nessa. Não, vambora, vambora. Não, vambora. E é, pô, arrumar barato. O Thiago é um cara sensacional de trabalhar. Porque ele trata a gente de, assim, ele deixa a gente de muita vontade. Poxa, cara, foi tão perfeito do início. Porque ele é democrático, ele deixa pra você trabalhar. E a gente encontrou na banda uns meninos que, alguns já experientes, como o Gordinho, o Selmo, o Fabinho, etc. E outros músicos, até que começando. Isso é muito bom. Porque tanto você pode trocar experiência com quem é experiente, e você pode aprender com quem tá chegando e passar a experiência, quer dizer, hoje o que eu sou, o que eu tenho, eu agradeço muito o Thiago. O que precisar fazer por ele, eu tô com ele. Eu falo pra ele, Thiago, cada um tem o que merece. Então, se você tem todas essas pessoas que tocam com você, é porque a gente tá no caminho certo. E o Thiago passa isso também, né, cara? Pô, ele é o cantor, mas ele tem aquela... o astral ali atrás dele, ali, deixa ele super à vontade. O poder da banda do poder é o astral. É adrenalina ali no palco, ali todo mundo pega fogo, cara. Ali a gente pisou no palco, a gente se transforma de super-herói mesmo. Que é o lance da banda do poder mesmo, né, cara? Eu acho que é a energia surreal. Esse é o poder da banda. Quem diria? A rapaziada, todo mundo... muito bonito, né, uma banda linda. Forte. No palco a gente solta o bicho mesmo, rapaziada, tudo alegre, fica à vontade. E ele nos transmite isso. Permite que a gente faça isso no palco. A gente transmite ao contrário pra ele. E aí fica uma coisa muito boa, linda, maravilhosa. Pra mim, eu acho que o reflexo do Thiago. Assim, ele passa essa energia pra gente, ele passa essa... Todo show, eu nunca vi o Thiago entrar no palco e, tipo, o brocochou, o cabisbaixo, enfim, puta, eu tô cansadão. O Pascal é o Pai da Força. E é por isso que é isso aí que você vê, no palco. A gente é isso aí. No palco. A gente é isso. Se você gostou desse vídeo e quer me apoiar pra eu fazer outros, clica no gostei aqui do lado. Você também pode assinar o meu canal e ser o primeiro a receber os vídeos novos. Também deixe seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Nos vemos semana que vem. Só vem.